Eu, sem você, não quero porquê, porque sem você sou, sou desamor. Um barco sem mar, um campo sem flor, tristeza que vai, tristeza que vem. E sem você, rinnego o amor, uccido a vida e canto o dolor, tristeza que vai, em cerca de mim, eu tenho medo de viver sem você. Eu, sem você, não quero porquê, porque sem você, não quero porquê, porque sem você, não quero porquê. Eu, sem você, não quero porquê, porque sem você, não quero porquê. Eu, sem você, não quero porquê, porque sem você, não quero porquê, porque sem você, não quero porquê. Eu, sem você, não quero porquê. Eu, sem você, não quero porquê. Eu, sem você, não quero porquê. Obrigado.